Para a família, Baigão Branco é bom mesmo. Protege a minha casa, os meus filhos, porque tem nova fórmula que não deixa cheiro nem insetos. Comercial de Baigão Branco para os insetos. Baigão Branco é cruel, é animal para os insetos. Entra na área e detona mesmo, não tem um pingo de dó. Novo Baigão Branco. Bom para a sua família. Malvado para os insetos.